A CIDADE NO BRASIL 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 faltava. No verão faltava. No verão você tinha que ir de madrugada pegar água. E era muito longe? Não, lá no fish bonde, atrás do fish bonde. Sabe onde é o fish bonde? Sim. Atrás do fish bonde, é o único poço de água doce daqui. A gente catava lá para beber café, para fazer café, para fozinha feijão. Entendeu? E como você viu a chegada dos forasteiros aqui? Olha, trouxe a evolução. Trouxe a evolução porque nós não tinha nada. A gente não tinha nada, para ir ao médico tinha que cavofrio. Para ir ao médico tinha que cavofrio. Ia de cavalo e levava os sintomas para falar para o médico lá o que o cara tinha. Ele dava o remédio qualquer que ele queria e você chegava em casa, curava e morria. E quando morria era enterrado aonde? No cemitério. Ou cemitério? Quando era o Magélico e eu, lá no Porto da Barra. Ali era o cemitério? É o cemitério. No Porto da Barra. Agora, agora, agora passou para a Santana. Como é que tu aprendeu a consertar a rede? Com os pais. Teu pai o que te ensinou? Tradição, né cara? Tradição. Teu pai era pescador também? Papai era. Teu avô? Meu avô também. Meu pai era Antônio José Neto. Meu pai era Antônio José Neto. Filho de Alexandre José Neto. Me diga uma coisa, tu estudou? Eu até, até a admissão. Por que que não continuou? Porque não tinha como continuar. Como é que, como é que continuou em que eu fui depois da 5ª série? Pra ir a cavalo todo dia e voltar? E me diga uma coisa, só teve profissão de pescador? Não. Fui dono de quiosque uma vez. Tive um restaurante, tive um quiosque. Entendeu? Acho que pesquei muito. E a vida agora é melhor do que era antes? A vida é melhor, sem dúvida, né? Você mete a mão no bolso. Agora, acho uma nota de 100. Antigamente, você achava o quê? Você achava o quê? Mesmo se achasse, ia comprar o quê? Não tinha o que comprar. Você tem filhos? Não. Tem, não. Mas você é casado? Não. Solteiro também? Não. Eu andei casado, mas não tive filho e separei. Tive um casamento de 14, tive um de 14 anos, tive um de 4, um ajuntamento. Mas casar no papel, na realidade, não casei não. Por quê? Porque casar, a gente só casa com a pessoa que a gente gosta, né, cara? Isso é verdade. Porque se casamento fosse bom, se casamento fosse bom, você não precisava de testemunha. Não é verdade? É isso aí. E é 4. 4 testemunhas, cara. E depois, para separar, é muito difícil. Qual é a tua religião? Eu sou metodista. Sempre foi metodista? Sempre foi metodista, tradição de família. Desde a primeira igreja lá no... Aí, Manguinhos, né? É. Primeira igreja é lá em Manguinhos, cara. A igreja central é lá no Manguinhos. A igreja central de... De Jeribá. Agora aqui temos a nossa igrejinha, aqui, ó. Temos a nossa igrejinha agora. O senhor vai sempre? Não, às vezes eu vou, às vezes não. Inclusive, estou devendo de ir lá na igreja, porque... Eu vou mais na igreja agora, trabalhando mais quando vai levar algum de fundo da família. Mas isso não é bom. Entendeu? Não é bom. O senhor, Ademar, o senhor é feliz? Eu? Graças a Deus. Com Deus no céu, três, quatro, cinco vezes por segundo, é uma delícia. Você trocaria essa tua vida por outra vida? Troco não. Por quê? Porque eu não troco. Não troco não. Não troco por lugar nenhum também. Quer dizer que você é geribaense? Eu sou geribaense. E quem vive lá nos ossos é o quê? Lá é buziano. Que na realidade, todos nós estamos buzianos, entendeu? Mas... Mas... Quem nasceu lá, é de lá. Quem nasceu daqui, é daqui. Entendeu? Quem nasceu na Vila Caranga. Quem nasceu nos ossos. E você vai muito lá no centro, muito lá em Búzios? Não, vou não. É? Vou não. Por quê? Porque lá não tem como fazer o quê lá no centro. Não, mas ontem eu fui na colônia, porque eu sou associado à colônia, né? Ah. Eu sou associado à colônia lá, que é a colônia Z23. Ontem eu fui lá. Mas raramente eu vou em Búzios, cara. Faz muitos anos que eu não vou em Búzios. Eu não saio daqui pra ir em Búzios de noite, não. Por quê? Tem medo? Não, não é medo, né? Ficar naquela rua lá, competindo com... Com quem diz ter dinheiro. Entendeu? As pessoas decidem ter dinheiro, cara. Eu fico na minha casinha. Fico tranquilo. Entendeu? Quando aparece uma visita. Tudo bem. Quando não aparece, tudo bem também. Entendeu? Acordo cinco horas, vou pescar. E como é que está a pesca aqui? A pesca está boa. Melhorou desde a tua infância pra agora? Melhorou. Melhorou sim. Melhorou sim porque os preços melhoraram. Entendeu? Tem mais peixe agora? Não, não tem mais peixe não. Antigamente tinha mais peixe. Entendeu? Porque a exploração do... A exploração do elétrico, né? Do elétrico como radar, sonar. Entendeu? Não tem como concorrer com eles. Não tem como concorrer. Entendeu? E a pesca predatória é um pouco prejudicial, né? Porque as grandes empresas trazem os grandes barcos pra costa. E se os grandes barcos vêm na costa, só vai acabando, né? Já vai prejudicando. Aonde matam os filhotes, espantam os grandes. Entendeu? É isso aí, seu Aldemar. Parabéns, então, pela vida que o senhor leva. Eu levo a minha vidinha. Não devo nada a ninguém. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Não procuro atrapalhar ninguém. Entendeu? E chegar com uma cara boa e dizer... Que tá precisando, eu achar que tá precisando. Eu dou. Dou. Você não dá muito peixe pras pessoas? Dô, pô. É, porque não dá. Tem pessoas que não tem condição. Eu dou. Uma dor pra pessoas que precisam, não é pra pessoas que não precisam, não. E tu vende o peixe aqui mesmo, na praia? Vendo na praia. Anchovas. Piruás, sardinha. Maratí. Maratí, bonito. Entendeu? Dourado, o senhor pesca também? Dourado não. Dourado tem que ser no alto mar.